Nego escravo Foi peco fugindo da senzala Correndo nos canaviais Capturado pelo feitor Que no tronco o amarrou E o guerreiro valente gritava De repente uma voz ecoava Mataram o rei zumbi Assim a notícia chegou E o guerreiro que nunca chorava Nesse dia ele chorou Foi valente, guerreiro e forte Não acreditava na sorte Não tinha medo da morte Quando o fato aconteceu Com a notícia que veio de longe Dizendo que o rei zumbi morreu E o guerreiro amarrado no tronco A Deus pedia proteção Olhando pra cima Olhando pra cima lamentou Ainda chorando falou Foi matar o rei zumbi A esperança de ser livre acabou Foi valente, né? Foi valente guerreiro chorou E o valente guerreiro chorou E o valente guerreiro chorou Foi choroditor E o valente guerreiro chorou Foi valente guerreiro e forte E o valente guerreiro e forte Não acreditava na sorte Não tinha medo da morte Quando o valente guerreiro Quando o fato aconteceu A notícia que veio de longe Dizendo que o rei zumbi morreu E o valente guerreiro E o guerreiro amarrado no tronco A Deus pedia proteção Olhando pra cima lamentou Ainda chorando falou Foi matar o rei zumbi A esperança de ser livre acabou Eu vim de Angola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Ei, mestre, eu venho de longe Na minha terra natal Na baladro de saudade E na mão, meu pirimbau Eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Eu sou um simples capoeira Não sei onde vou parar Não sei onde vou parar Não, mestre, eu peço licença Pra nessa roda eu jogar Eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Ei, quem me ensinou Eu vim de Angola Eu sou um negro escravo Eu fudio pra não morrer Trabalhava a noite e tive Pra o seu senhor enriquecer Eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Ei, eu vim de Angola Ei, às vezes viva a tua saudade Saudades do meu povo em Angola Só o jogo da capoeira e o pirimau que me consola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Sou jogador de capoeira, sou poeta, cantador Na mente eu trago lembrança e saudade do meu amor Eu vim de Angola, eu vim de Angola 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 Me leva, mas me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva Quando meu birimba toca Lembro dos meus ancestrais Trabalhando e apanhando Dentro dos canabias Mas me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva Me leva O negro, o cativeiro Da terra, mãe, foi embora Lutando sem paradeiro Como luta até agora Mas me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva, me leva Quando eu vou à Bahia Nunca me falha a memória Lembrando dos grandes mestres Que ficaram na história Mas me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva Mas me leva Me leva pra Recife Eu também quero jogar Lá na Casa da Cultura E na Ilha de Tamaracá Mas me leva Me leva, me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva Mas me leva Me leva Me leva Me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva Minha vida é um livro aberto Boa história pra contar Pra chegar onde eu cheguei Hoje vi muito o que ralar Mas me leva Me leva Me leva Me leva no som, no som do birimba Me leva 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 no som, no som do birimba Me leva 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 no som, no som do birimba Me leva Sou capoeira, se brincar o bicho pega Sou que nem viribaboa, que se enverga e não se quebra Não sou angola, nem também regional Vou beber subir em bal, o jogo é a tradição Se mandar descer, eu descer Se mandar subir, eu pulo Se mandar pular, eu pulo E se vacilar, o bicho pega e se vacilar O bicho pega, mas se vacilar O bicho pega, mas se vacilar O bicho pega, mas se vacilar Sou capoeira, se brincar o bicho pega Sou que nem viribaboa, que se enverga e não se quebra Não sou angola, nem também regional Vou beber subir em bal, o jogo é a tradição Se mandar descer, eu descer Se mandar subir, eu pulo Se mandar pular, eu pulo E se vacilar, o bicho pega e se vacilar O bicho pega, mas 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 se vacilar Música Música